Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal ao nosso vídeo semanal a respeito da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o livro do profeta Isaías, Consolo para o Povo de Deus e chegamos agora então a nossa terceira lição, Quando o nosso mundo desmorona. Esse é o tema dessa semana e que nós vamos agora então brevemente recapitular com todos vocês. Mas eu não queria começar sem fazer uma oração. Eu tive aí uma observação, uma dica muito carinhosa de alguém. Olha, pastor, vamos orar sim para começar a lição e terminar. Eu gostei muito da sua dica. A gente vai se propor a fazer isso. Então vamos fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus e começarmos o estudo do profeta Isaías, capítulo 7. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela chance que temos de estarmos reunidos para estudar a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora e que nós possamos compreender mais uma vez a Tua voz a nos falar através da lição da Escola Sabatina. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, tome a sua lição. Vamos então para uma breve recapitulação. Se você não tem a sua lição ainda, acesse o site aí cpb.com.br, né? Ou liga para eles, né? Adquira a sua lição, faça assinatura. Não deixe ter esse elemento espiritual para você todos os dias. Aproveitando, se você não é inscrito no meu canal ainda, quero convidar você para se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e se você gostar do conteúdo, partilha também com os seus amigos, tá bem? Vamos então ao estudo da lição? O versículo para memorizar apareceu aqui, né? No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 9, e diz assim, Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então aqui nós temos um belo verso para que eu e você decoremos, né? E de fato ele tem uma aplicação moderna, né? Nós temos que permanecer com fé, nós temos que exercer fé, senão nós não resistiremos às provas do dia a dia e o nosso mundo pode desmoronar, como aconteceu com o rei Acás, que nós veremos nesta lição e também na lição da próxima semana, tá bem? Vamos então a essa lição terceira, quando o nosso mundo desmorona. Esse é o livro de Isaías que nós estamos estudando, né? O que é que estava desmoronando nos dias de Isaías? Chegamos agora ao capítulo 7, essa semana, na semana que vem, vamos estudar esse capítulo e você vai ver que era uma ameaça bélica, né? Era uma ameaça de guerra que estava acontecendo. Quero lembrar a você que o ministério profético de Isaías aconteceu durante o reinado de quatro reis em Judá, justamente os Ias, Jotão, Acás e Ezequias. Você vai se lembrar do capítulo 6, Isaías teve ali o chamado ao ministério profético na morte do rei Uzias, então Jotão foi para o trono, esteve poucos anos reinando e em seguida veio o seu filho Acás. Os acontecimentos do capítulo 7 de Isaías são justamente durante o reinado de Acás. Nesse mesmo período você vai ter aí os grandes reis da Síria, né? Durante o ministério profético de Isaías, você vai ter Tiglat e Pileser III, você vai ter Salmanazer V, Sargão II, Senaquerib e Exaradon. Esses são os grandes reis do Império Assírio durante o ministério do profeta Isaías e até um pouco tempo depois também disso. O contexto histórico do capítulo 7 aponta mais ou menos para o ano 734. Isso quer dizer que haviam se passado aí uns seis anos ou sete anos desde a visão do capítulo 6, que nós vimos que foi na morte do rei Uzias. Isaías capítulo 7, versos 1 e 2, nós lemos assim, Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. No verso 2, deu-se o aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. O que estava acontecendo aqui? O perigo estava vindo do norte. Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, viriam para atacar Jerusalém, capital do reino de Judá, onde Acás governava e Isaías era o profeta. Você tem que se lembrar de que as doze tribos estiveram unidas apenas durante três reinados, Saúl, Davi e Salomão. Quando morre Salomão, começa a divisão das tribos. Agora, dez tribos foram para o norte, capital Samaria, e duas tribos, Judá e Benjamim, foram para o sul, capital Jerusalém. O que aconteceu agora? O rei de Israel, das dez tribos do norte, nesse caso era o rei Peca, ele se alia ao rei da Síria, Rezim, e eles agora começam a armar uma estratégia para atacar Jerusalém, capital do reino do sul, ou reino de Judá. O que eles queriam? Eles queriam um apoio de Judá na sua batalha contra a Assíria, de Tiglath-Pileser III. Então, agora eles vieram, estavam se programando para atacar Jerusalém. Então, o profeta Isaías é chamado por Deus para levar uma mensagem para o rei. O versículo 2 diz que o coração do rei ficou agitado, ou seja, estremeceu-se, ele estava atemorizado com a possibilidade de ter a sua cidade, o seu reino atacado por esses dois agora inimigos. Inclusive, imagine você, né? As tribos do norte se envolvendo com reis ímpios para atacar as tribos do sul. De fato, Israel vivia um momento muito terrível na sua história. As tribos estavam divididas, o povo estava em pecado e esse momento estava ameaçando completamente o reino de Judá. Mas eu queria lembrar para você agora de um texto, de uma promessa feita por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 49, verso 10. Lá diz assim, O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações o obedecerão. Gênesis 49, 10 é uma profecia messiânica. E aqui está claramente dizendo que chegaria o momento em que o Messias viria para assumir o cetro de Judá. Então, esta era uma certeza de que Deus havia dado de que Judá não cairia. Judá não poderia ser eliminada, porque o Messias viria de Judá, da tribo de Judá. Daí a expressão, o leão da tribo de Judá. Mas o rei Acas não colocava sua confiança em Deus. Agora, Deus queria fortalecer a fé do rei, queria ajudá-lo. E no versículo 3, Deus dá uma ordem para Isaías. A ordem foi a seguinte. Disse o Senhor a Isaías, Agora sai com teu filho, a quem se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acas, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo. E Deus agora envia uma mensagem para o profeta, para que ele vá ao encontro do rei Acas, disse exatamente aonde o rei estava, e que o profeta levasse o seu filho. O nome do filho é Searjasub, em hebraico. E o que significa, foi traduzido como Um Resto Volverá. Ou seja, quando o profeta chegasse lá com o seu filho, ele deveria apresentar seu filho para o rei, e disse, olha, o meu filho se chama Searjasub, Um Resto Volverá. E aí já daria a esperança para o rei, de que se eles fossem levados em cativeiro, um resto voltaria para cativeiro. Um resto voltaria do cativeiro. Nem todos seriam exterminados. Essa é uma segurança de que o nome do filho do profeta Isaías já passava. Mas Deus queria dar uma outra segurança para o rei. E essa segurança aparece no versículo 4, quando Isaías disse assim para o rei, ou deveria dizer, né? Então, a mensagem de Deus foi clara para o rei de Judá. Não temas, esses dois reinos são como dois tições fumegantes. Ou seja, eles já estão se apagando, eles já estão fracos, eles queimaram o que tinha para queimar. Em pouco tempo agora, eles vão apagar. Então, não tema o que eles podem fazer. Interessante que Isaías subiu lá, deu uma mensagem, e ele disse no versículo 7, Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Versículo 8, Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerde, certamente não permanecereis. Se você não acreditar nas minhas palavras, você não vai permanecer. Você tem que exercer fé, você tem que acreditar, mas ao invés de atender a voz o profeta, o que fez o rei de Judá, ele vai em busca de apoio do rei pagão Tiglath-Pileser III. Ele não deu ouvidos àquilo que o profeta estava dizendo. E então chegamos na parte de terça-feira da nossa lição, onde Deus vai dar uma segunda oportunidade a Acás. Uma nova chance. Acás não atendeu o conselho do profeta, mas Deus deu a ele uma outra oportunidade. Que oportunidade foi esta? Vamos então agora para os versículos 10 e 11. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Olha como Deus foi bondoso. Ele manda o profeta novamente falar com o rei, e diz, olha, vamos dar uma segunda chance para Acás. Diga para que ele me peça um sinal. O que ele pedir, eu vou fazer, para que ele saiba que eu estarei com ele, e que a vitória será certa. E sabe qual foi a resposta de Acás, diante de tamanha dádiva, diante de tamanha bondade e oferecimento? Ele simplesmente respondeu no versículo 12, Você, às vezes, numa primeira leitura, dá a impressão de que ele não queria incomodar a Deus, não tentar a Deus, mas nada disso. Acás, ele se recusou a ser persuadido por Deus. Ele não queria acreditar, ele não queria saber de nada que o ajudasse. Ele tinha estabelecido sua política e estava agora determinado a levar a sua política avante. Se ele pedisse um sinal a Deus, Deus daria esse sinal, e ele agora seria obrigado a seguir os passos da orientação divina, a colocar a sua vontade em submissão à vontade de Deus. E é isso que ele não queria. Então, se ele pedisse um sinal, ele teria que se comprometer a dar os passos que Deus orientasse que ele deveria dar. E isso ele não queria. Em outras palavras, Acás queria ser mestre do seu próprio destino. Qual é a aplicação para os nossos dias hoje? Tem muita gente aí que não quer ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser mestres do seu próprio destino. Querem se conduzir segundo o bem-entende, mas não querem ouvir a voz do Senhor. Não querem ser guiados pela sua palavra. E o resultado, muitas vezes, é tão desastroso quanto foi para o rei Acás, como nós veremos. Interessante, quando a gente olha para a história bíblica, eu me lembro de um outro personagem, né? Gideão. Está lembrado de Gideão? Deus diz assim, olha Gideão, você vai vencer lá, né? Os inimigos, eu vou estar com você. E Gideão falou assim, mas qual a segurança que eu vou ter de que o Senhor vai estar comigo? Pede um sinal. E Gideão falou assim, tá bom. Então, eu vou pegar esta lã, vou colocar ali na eira e vai passar a noite e quando for amanhã cedo, eu quero então que esta lã esteja encharcada de água, mas ao redor da lã não pode ter sinal de orvalho. Tá bem? E então, Gideão foi, pôs a lã lá, foi dormir, no outro dia foi lá, espremeu a lã e ele tirou ali vários copos, né? Copos porque a lã estava cheia, encharcada com água e ele ali espremeu e ela encheu vários copos de água. Bom, o sinal foi dado, Deus foi fiel. Gideão, não, eu quero outro sinal. Agora eu quero o inverso, eu quero que ao redor da lã esteja molhado de orvalho e a lã sequinha, como se não tivesse tido orvalho a noite inteira. E Deus disse, tá bem. E no outro dia, Gideão foi lá e o que ele havia pedido havia acontecido. Olha como Deus foi paciente com Gideão, como Deus foi fiel em mostrar seus sinais. E Gideão, então, saiu agora, confiando no Senhor e na palavra do Senhor e a vitória foi certa. Chegamos, então, à parte de quarta-feira e você vai perceber que, mesmo que Acas não quisesse pedir um sinal, fosse incrédulo, não quisesse colocar o destino nas mãos de Deus, Deus, ainda em sua bondade, ofereceu a ele um sinal. E, então, nos versículos 14 e 16, nós lemos, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Que profecia extraordinária, né? Deus, em sua bondade, ainda ofereceu um sinal para Acas. E esse texto de Isaías 7,14 é muito conhecido, né? Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe será chamado pelo nome Emmanuel. Bom, você sabe que essa profecia tem uma dupla aplicação. Ela tem um cumprimento imediato para os dias de Acas e sua geração, mas ela também vai se cumprir sete séculos no futuro. E Mateus 1,23 vai aplicar esta profecia ao nascimento do Messias. Ou seja, a aplicação transcendental desta profecia se cumpre na pessoa de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Você sabe que na língua hebraica o verbo ser, ele está sempre subentendido, né? Então, Emmanuel, Deus é conosco. Deus sempre estaria conosco. A palavra virgem que aparece nessa profecia, né? No hebraico, a palavra alma significa uma jovem em idade de se casar. O que não exclui, né? A questão de ser aí uma virgem. Agora, no hebraico, existe uma outra palavra específica para a virgem, que é a palavra betulá. Ela aparece cinquenta vezes no Antigo Testamento e esta sempre é aplicada a uma virgem para se casar. Jovem ou não, mas é uma mulher que não teve contato com o homem ainda. Agora, que mulher é esta e que filha é este na aplicação imediata para os dias do profeta Isaías e para os dias de Acas? Como eu falei, há aqui um duplo cumprimento dessa profecia. E isso acontece com profecia clássica, por exemplo. Se você for para Isaías, capítulo 65, verso 17, lá vai dizer claramente, né? Eis que criou novos céus e nova terra. Então, essa profecia, ela era para os dias de Israel, uma profecia clássica. Deveria se cumprir lá nos dias de Israel, quando eles chegaram à terra prometida, etc. Mas, finalmente, não se cumpriu a profecia. E agora, essa profecia, ela é reaplicada. E nós estamos esperando, nós como novo Israel, esperamos também novos céus e nova terra que vão se cumprir quando Jesus voltar a essa terra. Agora, que mulher é essa e que filho era este? Esse é o debate da lição, né? Que nós temos aqui, o sinal de um filho na quarta-feira. A lição apresentou para nós quatro possibilidades para o cumprimento dessa profecia, né? Quatro possibilidades. Mas eu queria mencionar para você uma outra possibilidade. Desprezar o mal e escolher o bem, aqui nesse texto de Isaías, trata-se da idade de discernimento moral que uma criança atingia. Então, falou-se dessa mulher, falou-se do filho que ela iria gerar e que antes que ele pudesse, tivesse discernimento para escolher entre o bem e o mal, os dois reinos que ameaçavam o reino de Judá já seriam extintos. Bom, na compreensão hebraica, essa seria mais ou menos a idade de 12 anos. Era mais ou menos aos 12 anos que uma criança era considerada moralmente responsável, espiritualmente responsável, etc. Bom, se o contexto do capítulo 7 aponta mais ou menos para o ano 734, você tem aí o que acontecimentos em seguida. Você sabe que Tiglath-Pileser III, a quem Acás se aliou, inclusive enviou presentes, né? Tesouros, tanto do templo quanto do seu palácio. Tiglath-Pileser III da Assíria, então começou a atacar tanto a Assíria quanto o Reino do Norte. E nos próximos dois anos, a Assíria foi vencida pela Assíria. E anos depois, para ser exato, no ano 722, você tem aí a destruição, o cativeiro Assírio, que alcançou a cidade de Samaria, escravizando e dizimando as doze tribos que estavam ao norte. Então, veja, com o passar de doze ou treze anos, você tem a destruição, tanto da Assíria, quanto do Reino do Norte, das dez tribos, o que aconteceu em 722. Ou seja, antes que o garoto, né, alcançasse aí a idade de doze, treze anos, que pudesse escolher entre o bem e o mal, essas nações não mais existiriam. Se for assim, se for esse o caso da aplicação, então você tem aí exatamente um período de doze ou treze anos posterior a esta mensagem para o rei, para que os dois reinos fossem exterminados completamente. Essa é uma possibilidade também. Mas como ficaria, então, a expressão 65 anos que aparece em Isaías capítulo 7, verso 8. Bom, o próprio comentário bíblico adventista no volume 4, página 125, ele diz que eruditos modernos concluíram que a frase introduzida com essas palavras, né, 65 anos, foi de uma escriba posterior. E eles entendem que essa declaração parece interromper a corrente de pensamento, mas não há evidência segura para que isso tenha sido uma inserção posterior. Essa expressão 65 anos seja uma inserção posterior. Uma possibilidade, mas não é aí nada de garantia, nada garantido. Mas fica aí uma dica para você. Uma vez que a Síria foi conquistada e incorporada em 734, e doze anos depois, 722, o mesmo aconteceu com o Reino do Norte, que lá peca, né, estava liderando esse reino. Pois bem, chegamos então à parte de quinta-feira, Deus conosco, e aqui a lição fez uma linda aplicação falando a respeito dessa questão do verbo ser, não ser expresso na língua hebraica. Então, o Senhor, né, Emmanuel quer dizer Deus é conosco. Aqui trouxe lindos textos, né, onde assegura para mim e para você sempre a presença divina. Salmo 23, verso 4, diz, A tua vare e o teu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Deus sempre está com o seu povo. Isaías 43, verso 2, nos diz ali, que mesmo quando passarmos pelo fogo, as chamas não arderão em nós. Eu queria ler esse bonito texto do autor aqui, da própria lição, né, Roy Gein, e ele coloca aqui um artigo publicado na Review and Herald, e ele diz aqui, mesmo quando o Senhor não aparecia em forma física na terra, ele passeava pelas experiências de seu povo com eles. Onde estava o Senhor quando a multidão condenou Estevam? Em pé, à destra de Deus. Mas quando Jesus subiu ao céu, assentou-se a direito da majestade nas alturas. Por que ele se levantou quando Estevam estava em apuros, prestes a ser apedrejado até a morte? Como Mores Vendem disse, Jesus não ficaria sentado. Gostei desse texto aqui, né? Jesus não ficaria sentado diante de uma situação desta, por isso ele estava em pé. Ele estava ali em pé para acompanhar o desfecho da história de seu servo, né, Estevam, um homem cheio do Espírito. Em todo momento, o Senhor está presente conosco. Ele está sempre de pé para nos ajudar, para estar presente, né? Pois bem, o nosso mundo pode estar desmoronando, mas eu preciso crer. E nesse tempo de pandemia, de tantas provações, nós precisamos continuar acreditando no Senhor. A fé era um pequeno gonzo sobre o qual girava o destino da nação. E a casa não exerceu fé. A fé é um gonzo sobre o qual também gira o nosso destino. E todas as vezes que nós exercemos fé no Senhor, todas as vezes que nós acreditamos na sua liderança, na sua provisão, nós seremos bem-sucedidos. Mas se, por outro lado, nós formos relutantes, como foi a casa, e não acreditarmos na provisão divina, não acreditarmos nas suas promessas, nos seus sinais, o nosso destino será muito parecido com aquele que teve o rei a casa. Na semana que vem, nós vamos continuar essa discussão, mas a grande lição que eu queria extrair para todos nós hoje, é que assim como o mundo de a casa estava desmoronando diante das ameaças das ameaças de guerra, das invasões, o nosso mundo também pode estar desmoronando diante dos problemas financeiros, de saúde, emocionais, e tantos outros que nos afetam. Mas eu quero convidar você hoje a acreditar nas promessas do Senhor, e a saber que esse mesmo Deus que foi lá, apresentou-se através do profeta Isaías para o rei Acás, ofereceu sinais, deu uma segunda chance, esse Deus age comigo e com você hoje da mesma forma. Por isso, não perca as oportunidades de nós confiarmos nesse Deus. Que Deus o abençoe, e eu queria encerrar fazendo com você uma oração. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por esses momentos de reflexão na Tua Palavra, que nós possamos confiar no Senhor, nas Tuas promessas, na Tua liderança, na Tua direção, e exercer fé, porque esta é a única maneira de nós prevalecermos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, por ter acompanhado nossa reflexão da lição dessa semana. Semana que vem a gente volta com a lição 4. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e se você gostar do conteúdo do meu canal, divulgue para os seus amigos também. Um abraço carinhoso para você, e até semana que vem. Tchau. Tchau. E aí